E tu tava fazendo o que na Rússia antes de vir pra cá? Ai, eu era vagabunda. Não, não, tô brincando. É, eu estudava, né, e... A primeira vez que eu sou gay falar assim de si mesmo. Foi? É porque eu acho que a palavra vagabunda, aliás, tem um significado muito forte, mas posso estar enganado. Nossa, tá certo. Tô certo. É, tá. Foda-se, porque eu falo vagabunda todo. Cara, gente, eu gosto tão de palavra vagabunda, olha só. Vagabunda. Olha como ela soa. Nossa. Mas ela é tão bonita. De repente tu se tornou brasileira falando vagabunda. E eu falo pra todos os meus amigos, sabe? Tipo assim. Fala de novo. Vagabunda. Bonito, né? Fala, bonito. Vagabunda. Não, acho que parece escuridão. É, é, é. Parece tizão. É você, exato. Tizão. Então eu sou tizão de churrasco, foda-se. E aí, eu sou professora de russo, né? Além de criadora de conteúdo digital. É. É, e... Cara, para de falar isso. A gente é humilhado pela sociedade. Tem tipo, nós, os coach. Tipo, você fala isso como se a gente fosse um puta. Não, não. A gente, por isso que a gente faz comédia. Só por não ser criado. Tá bom, então, nós somos vagabundos, então. É, primeiro eu sou comediante. É, fala vagabundo. É, nós somos vagabundos aqui. Então, eu era professora de russo. Oi, eu sou, né? Na verdade. E... Quando eu estava na Rússia, eu vivia, né? E ainda fazia faculdade. Fez faculdade e dava aula de russo para estrangeiros em inglês. Geralmente, tinha bastante indianos, chinês, que iram para a Rússia estudar. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu acho que todo, né? Acho que todos de vocês, vocês vão se identificar comigo. Era, assim, desespero quando eu cheguei aqui. Porque eu não tenho amigos, não tenho dinheiro, não sabe a língua. Não tenho nada, assim. Nada. Tem nenhuma... Ninguém pode te apoiar para nada. Não, desespero, depressão. Não tinha nada. Aí eu estava pandemia. Quando eu cheguei, cara, foi pesado, viu? Foda. Mas acho que aí você fez uma experiência diferente da gente. porque a gente chegou sem ser a pandemia. Então a gente teve... É verdade, né? Mas vocês chegaram também com muito... Com muita não, né? Com dinheiro, amigos, falando língua já? Não, eu não. Não, aí é muita coisa já. Sem dinheiro, sem amigos também. É, isso daqui não mudou muito. Isso não mudou muito também. Não, eu cheguei sem dinheiro, velho. De verdade, foi bom porque... Foi bom porque eu acho que a grande maioria dos estrangeiros, eles chegam ganhando na moeda deles, mas eles chegam com algum contrato, alguma coisa. Às vezes o parceiro deles tem dinheiro. E daí eles têm uma visão que o estrangeiro, ele vai morar onde? Ele vai morar nas capitais, nos bairros bons, em geral. 90%. Eu não, acho que você também não. A gente foi morar, eu mesmo fui morar num... Eu conheci o Brasil raiz, entendeu? E é bom porque aí é uma visão mais completa. Eu tinha o meu primeiro quarto que aluguei em São Paulo, eu tinha a vista para Caradiru. Para quê? Para Caradiru. Tipo, eu tinha... Esse era o meu lugar. Quando a minha tia me visitou aqui no Brasil, ela quis ficar perto de mim. Aí ela alugou um hotel, que ela achava que era um hotel barato, mas era, na verdade, um motel. Ela chegou lá. Ela chegou lá e falou para mim, cara, tem umas mulheres muito arrumadas em frente do meu... Gritando na parede. Nossa, imagina ela chegando, nossa, esse quarto que cheio de luz. Por que tem um espelho no teto? Não, não é. Uma hidromassagem aqui, estranho. Todo rosa, quarto da rosa e vermelha. Não, não sei qual cor, né? Uma cama redonda. Não, mas no dia seguinte eles estavam bem relaxados. Botel é um lugar com um astral muito peculiar, porque não existe na França. Não? Não, acho que também não tem, né? Na Alemanha. Nossa, é só no Brasil que tem. É mesmo? Quando vocês querem transar, você fazia o quê, então? Vão para casa, né, meu querido? É mesmo? É porque as pessoas saiam de casa mais cedo. Sim. Aos 18, 20 anos. Tá, tá, tá. Não é vocês vagabundos aqui. Até por motivo que, por exemplo, tu pode ter um trabalho, digamos, não muito valorizado. Você é caixa de McDonald's. Mas você já pode pagar um aluguelzinho na França com isso, porque tu vai ganhar 1.500 euros, o aluguel, você vai pegar um quarto compartilhado, você vai pagar 400, então, tem, como? Aí não tem multeis. Eu acho que também as pessoas nos países, nos nossos países, se arriscam menos, porque tem essa segurança pelo governo, tem muitas seguranças que você não tem aqui no Brasil, aí você se arrisca mais, especialmente se você vem de um outro país, né? Verdade, verdade. Interessante. Isso aí da casa dos pais, né? Aqui a gente tem apelidos para o motel, a gente chama de cinco letras. Ah, é? Cara, nunca... Não, a gente vai no cinco letras. Ah, é? Para não ficar muito esplanado, entendeu? Por que cinco letras? Porque motel, cinco letras. E por quê? Para não falar... Deus deu uma risada gostosa, mas ele também tirou alguns neurônios aqui. Suinha da puta. Fala filho. Filho da puta. Aí, perfeito. Caralho. Então, mas quando você fala cinco letras, você pode ser filho também. É tipo assim, imagina que... É que popularizou, não era para ter popularizado cinco letras, entendeu? Era para a galera ali ter esse codinome para... É porque a palavra contém cinco letras. É, porque se eu for falar cinco é? Mas de qual palavra você vem de palavra? Motel. Motel. Motel, cinco letras. Mas o que tem a ver? Motel como cinco letras. Porque a palavra motel, ela contém cinco letras. Ah, cinco letras, cara. Eu não ouvi isso. Não, ele tem uma... Ele fala mal português. Você não fala bem, viu? Tá. Não sei se eu te falo isso já. Cinco letras. Ah, tudo bem. Cinco letras. Então, aí, isso daí era para tu, por exemplo, chamar... Para eu chamar minha namorada para ir para o motel sem ninguém entender. Entendeu? Ah, tá. Bom, bora no cinco letras. Entendeu? Agora todo mundo entende. Então, no meu caso, aí a galera vai fazendo seus próprios codinomes. Mas não dá para saber se tu falar vamos para o cinco letras. Pode ser, vamos para o culto. Também tem cinco letras. A gente tem que... Pô, tem que ter um contexto, tem que ter uma graduação para entender, para foder, na verdade. É isso que eu lanço... É que assim, ninguém tem vergonha de falar na frente de todo mundo que vai para o culto com a namorada, por exemplo. Entendi. Aí assim, agora para ir para o motel a gente não sabe, a gente está na frente da mãe, da menina. Mas o Brasil também não tem tanta vergonha de falar de sexo, né? Bora no cinco letras. Mas se a mãe não sabe isso, a mãe também é ignorante, né? Ah, não, mas é que não é, entendeu? Não é uma relação que ela é tão tranquila, assim, entendeu? Não, assim, mas aí tipo, em algum momento ela vai perceber que eles sempre vão para o cinco letras, né? Ah, sim. Depois esse podcast já acabou para o Brasil inteiro o cinco letras. As pessoas mais sabem agora. Ah, sim, mas é que isso daí vazou. Isso aí todo mundo sabe, na verdade, do cinco letras. A gente está falando de motel por alguma razão, né? É, porque a minha tia ficou no motel. A universidade é um motel. É, é verdade. Que interessante. Meu amigo conta que, meu amigo, o Tim, ele conta que ele foi num motel, só que ele achava também que era motel, que é basicamente um hotel barato. E daí a moça, você quer ficar quanto tempo? Ah, quero ficar, sei lá, duas semanas, sabe? E a moça deve ter achado ele muito safado. Meu Deus. Não, e vai sair muito mais caro que um motel tu ficar duas semanas num motel. Sai. Porque motel é barato também, né? Olha, ele... Se você dormir uma noite inteira... É, então, mas assim, mas a semana, ficar duas semanas ali, eu acho que... É mais caro. É, vai sair caro em remédios depois, você vai ter que tomar pra recuperar, mas... É. O custo em si... É. É que também ninguém fica duas semanas, não dá nem pra saber. Se for dono de um motel, sei lá, deixe nos comentários quanto custa duas semanas lá. Você já ficou num... Vocês já ficaram num hotel muito merda? Um hotel ou hotel? Hotel. Ah, tá. Eu já fiquei num... Eu já fiquei num hotel, cara. Na Matel? Hotel. Ah, tá. Quando eu for falar motel, eu vou falar cinco letras. Tá bom? É, tá bom. Eu já fiquei num hotel. Ah. É, muito ruim, cara. Perto da rodoviária. Eu morava no Rio, eu vim pra São Paulo pra um evento. e era aqueles bem barato, mais barato que existe e eu tava chegando, aí de repente saiu de um quarto que assim, um policial civil, uma pessoa tinha acabado de morrer dentro do hotel. Meu Deus. Eu fiquei, caralho, Maria. E assim, eu fiquei um pouco impressionado com a baixa qualidade do quarto que eu tava. Ué, se a pessoa até morre dentro, velho. Cara, muito sinistro. Aí chegou no final, né? É, que assim, tem, tem, tem hotel de tudo quanto é qualidade. Tem, tem, tem. Né? Aqui, pelo menos. Não, eu não vou mais em qualquer um, não. Eu sou um comediante de sucesso. E humilde também. Brasileiro, tô ficando rico às custas dos brasileiros, não é pra ficar nos motéis podres. Volta pro teu país, porra. Eu voltaria, mas meus fãs não vão deixar. Cara, é louco, porque tu riu da minha piada e ele tá rindo da sua risada, velho. É um loop isso aí. Parece um meme da Nazaré Confusa, sabe? É, é muito bom, muito bom. E a Leia tá julgando a nós. A Leia tá ali só. Ela parece sempre estar julgando, tá? Como aquele olhar. É que tô fazendo quatro dos meus pensamentos agora, entendeu? Mas eu vou colocar. Hoje eu fui no Flow. Por que que eles riram disso tudo? Exatamente. Começa a qualidade das piadas também. Com a qualidade das piadas que você fez. Exatamente. Aí é pelo pesado. Mas é... Ela é alemã, eu dou um desconto. Ela já não é favorecida pela natureza, pelo passaporte. Eles têm que... Nossa, ampliou bastante. Ela não é favorecida pela natureza. parece o que tá passando. Tava indo pra muitos lugares agora. É verdade, é verdade. Tava indo para a turma. Tava indo para a turma. Tchau, tchau.